Esta é a réplica mais cara que eu já testei, mas eu arrisco dizer que ela também é a mais bem feita. Excelente acabamento, ótima qualidade de construção, mesmas funções do AirPods Max originais e ótima qualidade de som. Mas ainda assim é uma réplica, né? Então será que vale a pena? Bom, vou te mostrar todos os detalhes dela aqui nesse vídeo para te ajudar a tomar essa decisão. Mas eu já te digo que este é o melhor headphone que eu já testei até hoje, tá? Mesmo sendo uma réplica. Basta você olhar as notas dele lá na minha tabela comparativa, você pode acessá-la pelo link aqui da descrição e lá também tem o link para a compra dessas réplicas aqui e também dos originais num preço bem mais barato do que no site oficial. Mas antes de comprar para te ajudar a economizar, não se esqueça que o Cuponomia te dá cashback nas suas compras. Então, se cadastra pelo link aqui da descrição para você já ganhar R$5,00. E não é apenas saldo para você utilizar em outras compras não, tá? É dinheiro mesmo, você transfere para a sua conta bancária, beleza? E não é apenas saldo para você. E quanto ao conforto, primeiro que ele não encosta na sua orelha, tá? Essa parte de espuma aqui fica apoiada na sua cabeça. E ela é profunda o suficiente para que essa parte de dentro também não encoste nas suas orelhas. Segundo que ela é de pano e muito macia. Então, no calor ela não esquenta demais como nos outros fones e não irrita com o tempo também. Eu não sei como é nos AirPods Max originais, mas nesse aqui o conforto é incrível. Enquanto está carregando, esse LED fica aceso e quando acabar quer dizer que os fones estão totalmente carregados. O tempo de uso contínuo dele que eu achei meio baixo se comparado com outros headphones. São apenas 15 horas, mas é claro que isso vai depender aí do volume que você utilizar e também é claro se você estiver utilizando com ANC ou modo ambiente ativado. E para fazer a conexão e iPhones é igualzinho nos originais. Mas antes de te mostrar, deixa aquele like para me dar aquela força e se inscreve aí no canal que eu estou sempre trazendo vídeos para te ajudar a tomar a melhor decisão, beleza? Bom, como eu falei, para fazer a conexão é exatamente igual dos AirPods Max originais. Você precisa retirar da case inteligente que já vai aparecer aí o pop-up para a conexão. Depois da animaçãozinha, você clica em conectar e ele já vai te pedir para segurar o botão pressionado até a conexão estar concluída. Ele vai te mostrar qual é o percentual de bateria do headphone. E até enquanto eu testei e acompanhei, me pareceu bem real. Ele funciona também em Android, mas não tem esse pop-up. Então você conecta como um fone Bluetooth qualquer. Você também não vai conseguir mexer nas configurações dele que eu vou te mostrar. Bom, os headphones têm detecção de uso. Para você dar play ou pause, basta você pressionar uma vez na coroa. Para você passar para a próxima música, são duas vezes. Para a música anterior, três vezes. E para você chamar assistente, basta você segurar a coroa pressionada por dois segundos. E para aumentar ou diminuir o volume, você gira a coroa no sentido horário e anti-horário. E para alternar entre o modo cancelamento de ruído e modo ambiente, basta você pressionar uma vez no botão físico. Quando há ligações, para atender ou encerrar, basta você pressionar uma vez na coroa. E para rejeitar, segura ela pressionada por dois segundos. E quando alguém te liga, a Siri te fala quem está ligando. Infelizmente, não tem como desligar os headphones sem colocar ele dentro da case. E ele também não tem modo jogo, mas eu vou te mostrar como que é o delay no final desse vídeo. E depois dele conectado, ele aparece aqui no seu celular como AirPods Max de Lucas. Ele já identifica esse nome automaticamente através da configuração do seu celular. Você clicando aqui no iZim, vai abrir aqui algumas opções. A primeira coisa, você consegue renomear ele para o que você quiser. Você consegue também alternar entre os modos cancelamento de ruído, desativado e modo ambiente aqui pelo aplicativo dele. Na verdade, pelas configurações do Bluetooth. E aqui você consegue escolher se ele vai passar pelo desativado ou não. Se você quiser que ele sempre alterne entre modo ambiente e ANC, basta você desmarcar aqui. Mas se você quiser utilizar também com ele desligado, basta você marcar que ele vai passar nessas três opções aqui. Caso contrário, ele fica alternando entre esses dois aqui somente. Outra configuração possível é que você pode selecionar para qual lado que ele vai aumentar o volume. Se ele vai aumentar no sentido horário ou anti-horário, basta você selecionar aqui qual que fica mais fácil e mais cômodo para você. A detecção de luz automática você pode desativar e ativar ela por aqui. E também tem a opção de você selecionar se ele vai conectar automaticamente no seu celular quando você retirar ele da case ou se ele vai se conectar somente se for o último dispositivo conectado no celular. Se depois dele eu conectar um outro fone, ele não vai conectar automaticamente se essa função estiver marcada. Agora, se você quiser que ele conecte, deixa marcado automaticamente. Ele também mostra aqui a função do áudio espacial, mas eu não vi nenhuma diferença. obviamente isso daqui não funciona. Aqui ele mostra até algumas informações de modelo, número de modelo, número de série e a versão dele, mas isso aqui é fictício. Apesar de que se você consultar esse número de série no site da Apple, em alguns ele vai aparecer lá que é original sim. Isso pode ser até um problema, porque se você comprar ele como sendo originais e ele ser fake, você olhando no site da Apple você não vai conseguir diferenciar isso por lá. E aqui você consegue também desconectar e mandar esquecer o dispositivo. E o cancelamento de ruído dele funciona sim, tá? Você consegue reduzir muito bem os ruídos externos, é melhor até do que outros headphones com ANC que eu já testei aqui no canal. Porém, como eu já testei vários fones intra-auriculares com ANC, dá pra ver que a eficiência da maioria deles são melhores do que esse headphone. Ele acaba transmitindo um pouco de barulho de vento para os ouvidos, mas não é nada exagerado. E no modo ambiente ele também transmite esse mesmo barulho de vento nos ouvidos, tá? Mas nada exagerado também, da mesma forma que o ANC. Esse aqui é o primeiro headphone que eu testei que tem o modo ambiente e eu dei a nota de 8.3 pra ele. Porque você ouve a pessoa conversando com você, mas é baixo, tá? Mais baixo do que se você tivesse 100 headphones, que é a proposta deste modo transparência. Mas funciona sim. Eu tô aqui testando o microfone dos AirPods Max Réplica, pra que assim você possa avaliar aí se vai te atender ou não, num ambiente mais tranquilo. E agora também pra você poder avaliar, num ambiente simulando aí que as pessoas conversando ao seu redor, pra você ver se te atende ou não. Agora na qualidade de som é que essas réplicas andam me impressionando bastante. Eu já testei várias réplicas aqui dos AirPods Pro e dos AirPods 2, e são sempre com um som bem balanceado e graves fortes. Nesse aqui não foi diferente. Comparando aí com o Bluehead H2, por exemplo, que é o fone que eu estava utilizando no meu dia a dia, este aqui tem bem mais graves. Mas sem distorcer e atrapalhar as outras frequências. Mas o volume é praticamente igual. Como eu comentei, eu não vi diferença quanto ao áudio espacial, e o delay dele eu vou te mostrar no final do vídeo. Então, apesar de ser uma réplica, ele é um headphone muito bom, tá? Com qualidade de som excelente e acabamento impecável. Eu fiquei realmente impressionado. Porém, é uma réplica que não é nada barata, né? Tá custando aí por volta dos R$ 840 hoje. Mas eu tentei te mostrar tudo aqui nesse vídeo para que você mesmo possa tomar sua decisão. Mas e aí, você acha que vale a pena? Manda aqui nos comentários. Se você tem um desse, comenta aqui também, que ajuda muito o pessoal a decidir. É sempre bom ter mais opiniões, beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aí, que eu estou sempre trazendo produtos com o melhor custo-benefício e dando a minha opinião sincera para te ajudar a decidir, tranquilo? Então, agora, dá uma olhada como é o delay dele em vídeos e jogos. ...para todos esses homens que cada um tinha uma renda e cada um tinha um custo de vida. Mas todos eles estavam sem dinheiro nos bolsos. Isso por quê? Porque a gente coloca todos os nossos gastos... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma